Bastaram poucos minutos para que a moto do Anderson fosse furtada no Papillon Park, em Aparecida de Goiânia. Os bandidos chegaram nessa moto vermelha. Imagens gravadas por câmeras de segurança de um vizinho mostram quando eles fogem juntos. Um deles pilota a motocicleta do entregador. Tudo aconteceu na última terça-feira, era por volta das duas horas da tarde. Os bandidos desceram essa rua aqui em uma moto. E bem aqui na porta da casa do Anderson, eles encontraram o veículo usado por ele para trabalhar, para fazer entregas. Foi um prazo pequeno, ali de 15 minutos, que o Anderson tinha estacionado para poder almoçar e sair novamente, né Anderson? Foi tudo muito rápido, você não imaginava que isso poderia acontecer, né? Isso, foi coisa rápida, coisa de 15 minutos. Na hora que eu fui fazer outra corrida, já não estava mais aqui a moto. A moto furtada é essa preta, com alguns adesivos. Custa cerca de 3.500 reais. Anderson ainda deve cerca de 3.000. Ele está desesperado, sem saber como vai pagar a dívida. A moto era o ganha-pão do Anderson, para pagar o aluguel dessa casa aqui, que é de mais de 400 reais. Conta de água, de energia, inclusive, colocar comida na mesa da família. Aqui, olha só, está a esposa do Anderson, a filha de menos de um aninho de idade. E eu vou tomar liberdade para mostrar a situação do Anderson hoje. A geladeira, olha aqui como está. Pode mostrar para a gente, André? Aqui tem apenas algumas garrafas de água, ali embaixo, algumas frutas. E Anderson, não tem nada mais que isso para a sua família hoje. Como que é para você olhar essa situação e pensar que você não tem sequer como conseguir dinheiro, já que levaram o seu instrumento de trabalho? É difícil demais, é de ficar com o coração partido, né? Porque era a única coisa que eu tinha para trabalhar. A gente tudo que dependíamos da moto para poder sobreviver, para pagar as coisas, para fazer as despesas de casa, agora não tem como, né? Já uma semana parada, já está faltando os trem e tudo, como vocês podem ver. E não tem como eu correr atrás, eu queria realmente só voltar a trabalhar. É isso que eu queria, voltar a trabalhar. Você tem uma bebê, inclusive, né? Falta fralda. Falta fralda, leite, é o que vai precisando comprar, né? E agora não tem como. Você se emociona bastante com isso, né, Anderson? É, porque igual eu falei, eu nunca pensava passar por um momento desse. Agora é uma coisa que a gente não espera, né? Chega de uma vez. É ruim porque a gente já estava passando por um momento não tão fácil. Aluguel, água, energia, está tudo atrasado. Ainda tem a prestação da moto que é alta para pagar e não tem a moto para poder correr atrás. Com o bebê, a situação fica ainda mais difícil. Laura quer comer uma bolacha, não tem. Quer tomar um leite, não tem. Lence umedecida acabou. Fralda está acabando. E a gente não sabe o que a gente faz. Porque minha mãe ajudou no que pode. Meu pai também está desempregado. Os dois é desempregado. Aí ajuda no que pode. O casal, que está apenas no começo da vida a dois, já enfrenta muitas dificuldades. Mas tem fé que o que estão passando vai fortalecê-los. Eu tenho esperança de achar. Eu já falei para ele. A gente não vai deixar de acreditar, né? Um dia vai achar, nem que seja um ano. Mas um dia a gente vai achar em fé em Deus. Mas enquanto isso não acontece, quem puder ajudar vai ser bem-vindo. Quem puder ajudar vai ser bem-vinda. Um dia a gente vai achar.